Se você hidrata seu cabelo e mesmo assim ainda sente ele áspero, ressecado e sem brilho hoje vou mostrar uma solução imediata de como seu cabelo segurar por muito mais tempo sua hidratação selando as cutículas e promovendo um brilho absurdo é uma dica muito fácil e vocês vão gostar demais Oi oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem vindas a mais um vídeo e eu tenho certeza que quem está sofrendo com cabelos ressecados, porosos, sem brilho, sem movimento que hidrata, hidrata e o cabelo não responde, o cabelo não hidrata de jeito nenhum isso acontece devido a uso excessivo de chapinha, secador, químicas então o cabelo vai ficando de uma forma que ele não consegue mais hidratar mas eu trouxe pra vocês uma solução caseira que é uma selagem natural que vai prender o tratamento dentro do cabelo, vai selar a cutícula vai conferir brilho, também vai fortalecer, é antioxidante e você vai ter o cabelo hidratado por mais tempo, tá certo? se o seu cabelo está extremamente poroso, você pode repetir uma vez por semana se não tanto, você pode repetir uma vez a cada 15 dias eu tenho certeza que vocês vão gostar e que vai ajudar bastante, tá? não se esqueçam de clicar no joinha pra ajudar na divulgação do vídeo e vem comigo pro passo a passo a primeira coisa que vamos fazer é lavar e hidratar os cabelos aí na sua casa você vai usar os produtos da sua preferência, tá? hoje eu estou usando esse kit da Lola, que é o shampoo e a máscara de tratamento morte súbita não é propaganda, eu comprei os produtos e não é porque não estou sendo paga que não vou mostrar os produtos que eu gosto de usar, né gente? então eu usei esse kit aí, lavei o cabelo hidratei, enxaguei e agora sim eu vou aplicar essa misturinha que faz toda a diferença no cabelo essa misturinha eu chamo de supercondicionador ácido que vai servir pra fechar todas as cutículas, né? selar bem o cabelo prender esse tratamento que eu acabei de fazer, né? com a máscara da Lola dentro do meu fio e que dure esse tratamento, essa hidratação dentro do meu fio essa misturinha também é nutritiva e a nutrição também ajuda a formar uma barreira no fio pra que ele não perca a água, né? permanecendo mais hidratado então vamos agora pro passo a passo dessa mistura então vamos precisar de uma a duas colheres de sopa de condicionador ou máscara condicionante pode ser qualquer marca, tá? eu estou usando o condicionador Seda Ceramidas eu acho esse condicionador muito bom ele é baratinho e é muito bom ele desmaia bastante o cabelo, tá? e agora eu vou adicionar meio limão espremido isso mesmo o limão, ele é ácido a acidez dele é muito bacana pro cabelo porque ele sela todas as cutículas confere brilho é rico em vitamina C o que também promove muita saúde pro cabelo e por último, vou adicionar uma colherzinha de chá de óleo de coco pois o óleo de coco, ele ajuda também a selar os fios formando uma barreira protetora que vai evitar do fio perder água agora é só misturar muito bem até ficar homogêneo e aplicar nos fios, no comprimento e pontas enluvando cada mecha deixa agindo por 10 minutos depois você enxágua completamente e pode finalizar como quiser o cabelo fica desmaiado demais acaba com qualquer ressecamento na hora dá maciez, brilho e muito movimento aos fios gente, pode testar essa dica que vocês vão ver a diferença se você hidrata seu cabelo e não sente ele bem desmaiado faça isso logo após a sua hidratação me conte nos comentários o que você achou do vídeo de hoje se você vai fazer e se você fizer, volte aqui e me conte sobre seus resultados, tá bom? não se esqueça de clicar no joinha pra ajudar na divulgação do vídeo e a gente se vê no próximo tchau